Olá, um forte abraço, nós nos encontramos aqui na Dizy, nesse instante aí acompanhando o desenrolar de uma operação, a Araraquara mais segura, que vem se desenrolando paulatinamente, e as buscas concluíram hoje com mandato de prisão, busca, apreensão, enfim, uma operação que contou aí com tático móvel, drone, canil da polícia, inclusive helicóptero Águia. Queremos aqui, já de pronto, agradecê-lo, capitão Emerson Coelho, capitão Coelho, me permita chamá-lo, como todos os colegas da imprensa também o chamam, como desenrolou-se essa operação para culminar com o que estamos objetando hoje, uma operação que culminou com prisões, e ela está em andamento, diga-se de passagem. Como bem você falou, ela está em andamento, ela ainda não acabou, os números são parciais, nós contamos com o apoio da Força Tática de São Carlos, de Ribeirão Preto, então, junto com a Força Tática aqui da nossa cidade, o Canil, o Baep Canil também, o Águia, e isso, a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, nós já viemos, estamos há longo tempo trocando informações, e a atuação do policiamento ostensivo no bairro, é resultado de várias prisões, de janeiro para cá, nós começamos a fazer uma triagem, a fim de tentar estancar todo o problema relacionado ao tráfico de drogas, e receptação e furto de objetos no bairro, então, o bairro, ele tem uma certa vulnerabilidade, né, em questão de pessoas que estão pela rua, usuários de droga e coisa desse tipo, então, a gente vem fazendo uma operação desde janeiro, a qual essa troca de informação culminou com pontos importantes triados pela Polícia Civil, em cima de investigação, foram solicitados mandados de busca, e resultaram nessa operação de hoje, com o apoio de todos esses órgãos aí, e a Polícia Civil, fundamentalmente, trabalhando na parte investigativa, para ter esse resultado de hoje. Quando o senhor fala bairro, eu poderia citar a região sudeste, porque, veja bem, não é só o São José que tem sido alvo ainda, no cotidiano, né, de inúmeros problemas decorrentes até dos moradores de área livre, como queiram chamá-los, moradores de rua, né, mas os comerciantes ali têm se mobilizado pedindo reforço policial, pedindo mais atenção de vocês, da autoridade do município de Aracuado. Envolve outros bairros também? No Carmo também tem problemas? Envolve outros bairros nessa operação? Sim, na verdade, essa operação, ela não tem, a gente fala São José como referência, né, Porém, Santa Lúcia, Carmo, isso impacta até no centro da cidade, nos comércios da área central. O que a gente, não queremos citar aqui, moradores de rua, não são os moradores de rua, são pessoas vinculadas ao crime, que estão em condição de rua, ou são usuários de droga. A gente não pode generalizar toda essa situação. Então, hoje, a gente conseguiu entrar com o poder público do Estado, a segurança pública, a fim de minar alguns pontos específicos. O bairro, ele carece de uma revitalização, de uma ação toda voltada à ação social, à área da saúde. Então, alguns órgãos já haviam procurado a gente uma certa dificuldade em atuar, porém, acho que essa operação de hoje, ela vem ser essencial para que isso possa acontecer. Agora, alguns imóveis lá que estão abandonados e estão sendo usados por pessoas para a prática de crime, como a gente conseguiu provar isso hoje? Constatou-se, então, em locais que tinham muitos produtos armazenados? Objetos lá, o próprio local onde o tráfico acontecia tinha uma casa abandonada. Então, assim, a gente carece dessas informações da população para a gente poder continuar esse trabalho da parte de segurança pública. E também, agora, depende também de uma ação conjunta de outros órgãos lá. Não adianta só a segurança tomar o local, nós não conseguimos estabelecer ações de revitalização, de esporte, lazer. Agora tem que entrar com alguma coisa para tentar fazer com aquele local, aproveitar que foram minados pontos importantes pela polícia e que agora a gente consiga revitalizar. Essa sua fala vai ao encontro que vocês falaram. Quando eu coloco no ProLau, eu sinto também aqui o capitão Ricardo, recentemente na Câmara Municipal. Vai ao encontro que vocês falaram lá, né? Tem que ver um trabalho do município, a revitalização, etc. e outras operações para que esses problemas sejam dirimidos de vez. Sim, a principal alavanca disso daí são os próprios moradores. Os próprios moradores ali, eles precisam aproveitar esse momento onde a segurança pública acabou estabelecendo ali e derrubando alguns pontos que ainda não acabaram as investigações. Vão ocorrer mais investigações. Esse hoje foi um marco de operação. Mas agora precisa ser estabelecido que os moradores também se estabeleçam como sociedade naquele local. Então, não deixar cobrar órgãos, denunciar para que a gente possa atuar. Então, isso acaba indo naquela linha lá da audiência pública, onde a gente sabe que, eu falei lá inclusive que isso é um ciclo. E a gente depende desses órgãos sociais, a gente enaltece o trabalho deles lá, por isso que teve essa ação de hoje, para que facilite essa ação deles, para que esse ciclo onde, às vezes, um dependente químico ou um morador de rua que comete pequenos delitos, que traz a insensação de segurança no bairro, ele quebre. Agora, o senhor falou em marco. Eu posso alinhavar que essa operação realizada no começo do ano, que a gente denominou como ferro velho, faz parte também desse contexto? Faz, ela coletou muitas informações. Na verdade, não foi uma operação só. A gente vem fazendo ela a cada 15 dias, pelo menos na área da primeira companhia. Na área da primeira companhia. Então, a gente está atuando e continuará atuando com relação a essa prática, tentando evitar a receptação de produtos furtados ou roubados. Há pouco, juntamente com o delegado Gustavo Wai, vocês estavam aqui conversando também com a imprensa. Tem uma pessoa presa? Tem quantas pessoas que foram detidas e estão sendo conduzidas para a Caparadise? No momento, esse balanço vai ser passado pela Polícia Civil. Todo local onde foram cumpridos mandados de busca, as pessoas são conduzidas para cá para serem ouvidas. Porém, em um dos pontos, que é o principal, foi localizada a droga e está sendo feita o flagrante. Agora, o resultado, o balancete final, das pessoas conduzidas, total de flagrantes, vai ser ainda, como eu falei para você, nós estamos no meio da operação. Tanto que acabamos de abordar uma viatura de força tática, acabou de abordar um veículo produto de furto. No São José. No São José. Então, isso mostra a ação de inteligência, todo o aparato que a gente desempenhou para hoje, para que isso surtisse resultado, e tentar identificar e prender as pessoas que estão atuando naquela região. Agora, nesse interim, dá para recapitular quantos homens foram utilizados nessa operação? Além de a gente citar aí, né, denominar... Posso referenciar que só que de força tática que vieram da região, são mais de 50, são mais de 60 homens. Aí nós mobilizamos a administração, acho que hoje foram empregados cerca de 70, 80 homens. Quero agradecer a sua atenção para conosco. Alguma pergunta que eu não formulei, que o senhor gostaria de falar? Não, a gente gostaria de pedir que a população continuasse passando informação, isso é muito importante. Como eu falei, se utilize desse marco importante para eles mesmos restabelecer ações de revitalização e estabelecer o vínculo da vizinhança solidária no local. Ou seja, não adianta você só tomar conta da sua residência e não adianta só se vitimalizar, ser vítima de tudo. Você precisa começar a atuar de forma preventiva no bairro, ajudar na segurança dos seus vizinhos, ou seja, qualquer veículo suspeito, qualquer ação suspeita, ligar o 90, fazer a denúncia junto à Polícia Civil para que tenha investigação sobre tráfico de drogas, pessoas que estariam comprando materiais que as pessoas lá no bairro... A ação de ficar inerte a essa situação criminal... É nociva. É nociva. Isso vai aumentando a ação do crime no local e volta a ter insensação de segurança novamente. Obrigado, Capitão Coelho. Eu que agradeço. Portanto, nós ainda vamos permanecer mais um pouco aqui na Dizze, onde nesse instante são muitas as viaturas, como já disse o Capitão Coelho, uma operação iniciada ainda no período matinal, se estende e não terminou ainda. O certo é que depois a Civil vai fazendo um balanço e, é claro, isso deverá ser remitido a toda a imprensa aqui, que vem acompanhando essa operação, Araraquara mais tranquila. E, evidentemente, a gente mais uma vez destaca, além do número que ele forneceu há poucos instantes, só de policiais da região foram 60 pessoas. E, além disso, também nós tivemos aqui a participação do helicóptero Águia, do Canil aqui do BAEP, e também do drone da Polícia Militar. Essa tasca, então, foi de fundamental importância. Eu destaco que essa operação, e nesta operação, faz parte, num 29 de abril, recente, 17 quilos de maconha foram encontrados. Também, indícios para as investigações, que culminaram com essa operação, que ainda está em andamento, e daqui da Dizze para o portal RCA, destacando que falamos com o Capitão Coelho. E também teve o comando do Capitão Ricardo, quem está aqui hoje, na Dizze, abordando todos os aspectos, ouvindo aí, essa pessoa que está sendo ouvida, é o doutor Gustavo Maia, para o portal RCA, falou o repórter Tadeu Alves.